Sete horas e dezoito minutos, prefeitos eleitos do litoral tiveram os registros de candidatura caçados pela justiça eleitoral de primeira instância. O caso mais recente é do prefeito de Morretes, que teve o registro caçado na última terça por suposto abuso de poder político. A decisão foi proferida pelo juiz eleitoral Fernando Andrioli Pereira, da 51ª Zona Eleitoral de Morretes. Segundo o magistrado, a chapa formada por Júnior Brindaroli, do PSD, e Vitor Bertolim, do MDB, foi beneficiada pela adoção da tarifa zero no transporte público em abril deste ano. O juiz destacou que os candidatos foram diretamente beneficiados por essa iniciativa, causando desequilíbrio no ambiente eleitoral. Ele considerou que a chapa descumpriu um artigo da lei eleitoral que proíbe a distribuição de valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública ou de estado de emergência. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da prefeitura de Morretes informou que a chapa reeleita vai recorrer dessa decisão no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. No comunicado, o prefeito ainda reforçou que está certo de que prevalecerá a verdade o respeito à decisão do povo de Morretes e que ele seguirá trabalhando com dedicação e transparência. A mesma situação também aconteceu em Antonina. A prefeita eleita, a Rosane Ozaki, do PSD, teve o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral, também por suposto abuso de poder político. Além da prefeita eleita e do vice na chapa, o professor Diogo do PL, que tiveram o registro cassado, o atual prefeito, Paulo Vieira Azim, também foi condenado por infringir a legislação eleitoral. A decisão foi proferida pela juíza da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, a Emanuela Costa Almeida Bueno. A magistrada apontou no despacho que Paulo Vieira e Rosane, que é a atual vice-prefeita da cidade, teriam decretado em junho deste ano a gratuidade do transporte coletivo municipal. A juíza reforçou na decisão que a isenção na tarifa do transporte público foi tomada sem vínculo com qualquer situação de calamidade pública ou programas sociais previamente estabelecidos e autorizados por legislação específica. E que não constava na lei orçamentária anual vigente. Por meio das redes sociais, Rosane informou que vai recorrer da decisão. Se não conseguirem reverter as decisões no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, os prefeitos de Morretes e também de Antonina poderão ainda recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto não houver decisão no Tribunal Superior Eleitoral, eles poderão ser diplomados e assumirem normalmente. Caso sejam cassados em última instância, o Tribunal Superior Eleitoral deve convocar eleições suplementares nas duas cidades. Dois pontos aqui. Primeiro, pelo que a justiça entendeu, os prefeitões deram passagem de graça para o povo na véspera da eleição. Acho que mais populismo que isso, só dois disso. As pessoas viram o que aconteceu e votaram mesmo assim. Eu respeito sempre o resultado da ONU. Ah, foi errado. Não sei. A população votou. Ok? Isso eu acho que é um ponto pacífico. O que me incomoda nisso aqui, mais do que o populismo escancarado, é a lentidão do judiciário. Você veja, a Bia trouxe aqui a informação. Semanas depois da eleição, conseguiram julgar a tal candidatura? Não podiam ter acelerado um pouquinho? Pelo menos, pelo menos, para já ter uma decisão em primeira instância, isso podia, inclusive, balizar o voto do eleitor. Agora, esperaram passar a eleição para emitir a opinião. Agora, isso vai subir as instâncias superiores. Tem um longo caminho. Vai um ano aí, pelo menos. Mas a gente tem o risco de, no ano que vem, gastar de novo para fazer uma nova votação na tal eleição suplementar que pode ser feita se eles forem mesmo caçados. Tudo isso porque o Tribunal Regional Eleitoral, o Sistema Judiciário Eleitoral do Paraná, não conseguiu ser célere o suficiente para já entregar, pelo menos, a decisão de primeira instância antes do pleito. A decisão veio semanas depois. Desculpa, Pedroso. Dava para ter acelerado um pouquinho e feito um esforço para que isso viesse, pelo menos, antes da eleição. Já seria um elemento de escolha para o eleitor. Daí vem a ministra Carmen Lúcia e diz que não entende porque as pessoas têm comparecido menos nas votações. Porque é isso. O Marcos acertou aqui e vamos complementar. Se as pessoas têm agora o mandato desses prefeitos caçados, daí vem aquele discurso populista. Olha, é porque eu atendi os pobres e as grandes elites do sistema não queria que os pobres fossem atendidos com a passagem gratuita. Devem fazer um discurso contra o judiciário. Só que, na verdade, o que faltou é justamente que eles fossem rápidos. Mais do que isso, uma das questões da gratuidade, Marcos, é lá do começo do ano. Então, proativamente, o judiciário e o Ministério Público poderiam ter resolvido essa fatura antes. E mais, também tem que se perguntar onde estavam os nobres e queridos vereadores que deixaram essa situação passar. É dever deles fiscalizar a Prefeitura também. Então, eles foram coniventes. Tem mais gente que precisa ser encontrada para debater esse assunto. Agora, o eleitor, esse sim, é soberano e deveria ter tido o cardápio de escolha dos candidatos a prefeitos, prefeitas, melhor selecionado e julgado. Porque é isso. Se a justiça tarda, ela falha e, nesse caso, desestimula que as pessoas compareçam na votação.